Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go, go It's a big team, we have a big team, we have a big team of opening, we have a team of events, we have a big team of Borg, it's a huge computer that came directly from the United States, where it has to come, it's the same Borg that has the same Borg that has the United States, Mexico, Australia, Canada There's a part of the production that we have to see before coming from the animals or before coming from everything There's an essay during the day to come at night and be perfect We try to get a little bit early, because everything is all stored in case, then we leave everything right for the Julie and Nan to come, it's right for them to enter their work Eugênio, there's a container where we guard everything, everything that we have in the ferrament, computers, as soon as we end the event, we keep everything in there, it's all right for us to be close to the event And in the other day, it's also close to the event, for us to be able to use everything Eugênio, it's a great feeling of being here in the world, it's the best rodeo in Brazil, I'm very happy It's not different from any rodeo in a rodeo, but it's a degree more than any rodeo in Brazil It's been 37 years, it's 37 years It's been a rodeo in Brazil, it's been a rodeo in the right and right and right I think it's going to be in the middle of the 5th, it's going to be in the middle of the 5th Vim preparando o Maciel Santana, campeão de 12 etapas da FIBA Brasil Autorizou o Maciel no decidoria da roda, Maciel Santana A sensação é indescritível, né Achei que seria até um pouco mais fácil Mas ontem eu senti aqui que é um lugar diferente A energia totalmente atípica do que a gente é acostumado a viver Esse rodeo maravilhoso, quando você chega aqui dentro é indescritível É só quando você conseguir chegar aqui pra saber O touro Disturbo da Red Bucking Bulls é um touro bom Eu costumo rodar na direita na minha mão Hoje trocaram ele de lado, mas Eu queria que ele vá sair da forma que ele sempre sai Pra gente fazer um bom trabalho, uma boa expectativa É um ecopower, 30 segundos, vai abrir a porteira Só que o Zoi abriu, vai embora Vem pra cima do seu touro Ficou enroscado ali João 1.12 diz assim Mas a todos quanto receberam Deus lhe o poder De serem feitos filhos de Deus Dessas pessoas que o senhor ama E que o senhor nos traz de tão longe Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu É um momento que acalma nosso coração Eu acho que a palavra acalma Mostra o caminho certo Que tipo assim, creio eu de alma Que Deus tá guardando Nos livrando de todo esse perigo E é um momento muito incrível Eu não sei explicar É um momento muito incrível Quando eu falo da palavra de Deus, entendeu? O primeiro homem a montar em dois e vencer os dois 100% de aproveitamento Isso é uma altaria boa Rodando na mão dele Ele abrindo a perna de fora Ele abre a perna de fora É uma manobra difícil de ser realizada Juízes gostam disso, Kaká? Ah, com toda certeza Foi facilmente perceptível Eu vi que o menino teve toque Tudo pronto Você lhe manda o braço Caiu ontem Hoje faz uma boa Vamos ver os números Simplesmente com o líder do campeonato Já foi isso O Brasil Linha Perdi para o seu touro Vem comer É o líder do campeonato nacional A bota do 8-2-1 Fazendo bonito Aí E agora Será que deu ou não Final de positivo, Cassinho? Eu não 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 O campeonato nacional Vai mostrando pros amigos Que ele veio pra ganhar E que montaria? Rodando na mão dele Ele é imbatível Esse homem já ganhou na temporada Somente nos eventos da BDA Mais de 160 mil reais Segura o homem Mais de 160 mil reais Só na temporada 22 Chega a nota, Kaká Oitenta e oito pontos Abre o coração dos trabalhos pra ele A seta vai vir na tua mão Vem na mão, vai com ele e vai retomar O final da etapa final da pibiana E vai retomar Quem gostou pode Vai ser pra final Boa noite Boa noite Eu gostei bastante Acompanhe o tour, a altura que ele sobe A altura que ele vai E olha o braço de equilíbrio, esse cara não dá espaço Pro touro, aonde o touro vai Ele tá bem colado O prefeito do touro assombrado, autorizou, vem pra cima do touro Vem na tua mão, vem trabalhando bem Barredos, olha o equilíbrio que ele tem Choco de touro fazendo bonito Pegue as palmas a ele E coisa linda Barredos Pega fogo A disputa pelo título E mandaria Olha a velocidade do touro Ele manda garupa e como tem que trabalhar muito com o contraste e equilíbrio Pra entrar na velocidade do touro Arthur, foi boa Vem nota grande Oi gente, estou muito feliz Deus me abençoou Consegui parar no meu touro E fazer a maior nota Já montei nele na final de Lusiana Parei, ganhei Lusiana E agora Deus abençoou Encontrei ele de novo E deu certo de novo Mais uma vez Vai buscar Vou buscar o time que Deus quiser Simples Tchau Tchau